E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje pra falar pra vocês a pedido de um seguidor da gente. O primeiro vídeo que a gente tá fazendo a pedido de um seguidor. Abraço Bruno Henrique Calegari. Num dos chats ele pediu pra eu falar sobre os medidores digitais do aquário. Eu perguntei pra ele quais medidores ele tava se referindo e ele não respondeu ainda. Eu acho que é sobre o iBow, que é a versão 3, que o modelo 3 que foi o que eu comprei. Que é o medidor de pH, de TDS e de temperatura que eu tenho no aquário. Só que esse não é esse medidor digital. Aqueles que a gente coloca, tem que apertar o botão e colocar no aquário e ficar aguardando pra medir. Esse é o medidor constante. Ele tá sempre submerso no aquário, a parte do medidor, a sonda. E ali ele tá sempre medindo. A qualquer momento você pode dar uma espiadinha ali e ele já dá o pH, temperatura e o TDS. Vou mostrar pra vocês rapidinho ele, depois eu comento as especificidades, comento o que eu achei dele. Se ele é bom, se ele é preciso e tudo mais. Vou dar uma mostradinha rapidinho pra vocês, só um pouquinho. Esse daqui, ó. Esse é o medidor. IBow. O iBow. Certo? Anotem que ele fica constantemente dentro do aquário. Não tiro ele, ele é ligado por USB. Esse cabo USB, ligado numa fonte, né? USB. E aqui, ó. Aqui ele tá medindo TDS, que é total de sólidos dissolvidos na água. Com base nisso, você pode saber se já tá na hora de fazer uma TPA. Por exemplo, você fez a TPA, o TDS baixou pra 514, que é mais ou menos o que baixa aqui no meu. 520 e tal. Aí passou uma semana duas, ó. Tá aqui, é entre 72. Passou seis dias desde a última TPA que eu fiz. Tá aí, ó. Isso quer dizer que já tem mais sólidos disponíveis na água, dispostos na água. Quais sólidos? Qualquer sólido. Ele não mede nada em específico, viu? Ele só mede que tem sólidos disponíveis na água, dispostos na água. No meu caso aí pode ser ração, dejetos dos peixes. Pode ser o fato de eu ter aumentado o GH da água. Usando um produto Equilibrium, né? Produto industrializado pra aumentar cálcio e magnésio na água. Pode ser uma série de coisas. Pode ser folhas mortas, vegetação morta. Vocês entendem? É pra ter essa ideia, essa noção da dureza da água, mas é em geral, né? Dureza em carbonato, dureza em cálcio, magnésio, em geral. Então, tem que saber utilizar esse número e entender o que ele significa. Aqui é o pH. O pH ele tá medindo aqui, 6.8. E ele tá... Como é que eu vou dizer? Ele, pra mim, na minha percepção, ele falha em 0.1 pra cima ou pra baixo. Ele não é tão sensível assim. Então, pra mim, ele serve de parâmetro pra... Tá mais ou menos dentro da faixa. Entendeu? Sabendo-se que os peixes suportam uma variação de até 0.5 por dia, sem afetar muito o equilíbrio osmótico deles, né? Então, eu utilizo dessa forma e se eu noto que, nossa, agora tá 6.5, agora tá 7, aí eu já ligo o alerta amarelo ali, sinal amarelo, e pego o medidor digital, que não é permanente, pego ele e faço a medição e vejo com precisão, inclusive com mais uma casa decimal. Esse aqui tem só uma casa, depois eu vejo. E a temperatura, temperatura, 30 graus, que é mais ou menos por aí também. Ele erra aí mais ou menos 1 grau. Eu consideraria que todos os medidores que vocês utilizarem, até mesmo os testes, vocês deem aí uma margem de erro de até 0.1, tá ok? No caso do grau aqui, né? É 1, mas no caso do pH, 0.1. É isso que eu me referi. Certo? Esse é o medidor E-Bow. Vou falar um pouquinho dele pra vocês. Então, pessoal, esse medidor eu comprei, foi no AliExpress, tá? Vou deixar o link na descrição pra vocês. Ele custou na época, na base, de uns 300 e alguma coisa. Deve estar entre 300 e 400 agora também. E ele, se vocês comprarem no link, ao menos no link que, pelo menos comigo, a compra foi assim, né? Nesse link que eu vou deixar pra vocês aí, ele vem numa caixinha, bem legal. Bem legal. Ó, essa caixinha aqui. Nessa caixinha aqui que ele vem. Olha aí que bacana essa caixinha. Bacana, né? Ó, abre ela. Ele vem muito bem acondicionado. Vem aqui, ó. Com grosso aqui de isopor e tal. Muito bem acondicionado, zero chance de dar problema. E vem com manualzinho. Manualzinho. Ó. Em chinês e em inglês. Não vem em português, não. E ele dá todas as especificações. Tudo, 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 tudo. O manual vem dizendo pra baixar o app, pra poder gerenciar via app. Só que a versão 3, que é o que eu tenho, o iBall 3, ele não aceita, não tem conectividade com o app. Não acessa o Wi-Fi, tá? Não achei que fosse necessário. De repente alguém goste, né? É a versão 4. Vocês podem pesquisar. Ele vem com cabinho USB também. Eu não sei porque eu não tô usando. Deveria estar usando, mas não sei porque eu tô usando o mesmo celular ali. Enfim. Vem com cabinho USB também. Um cabinho relativamente comprido e grosso até. Então é interessante porque próximo da água, né? É interessante que seja bem robusto pra não ter o menor risco dele corroer um pouquinho e já expor a fiação e correr risco de choque elétrico, né? E ele também vem com isso aqui, ó. E vem com isso daqui. Que são são pozinhos pra vocês criarem um líquido, uma água e essa água vai servir pra calibrar ele. Ele tem um botãozinho atrás, um botãozinho no topo, superior dele, onde vocês com um grampinho de cabelo, um palito com a ponta arredondada, cortada, quadrada, não pode deixar pontudo. Vocês vão ali, vocês vão apertar por uns 3 segundos, vão soltar, aí ele vai indicar no visor PH4. Aí vocês vão colocar no líquido que vocês prepararam com PH4. Vão colocar ali, vão deixar 30 segundos pelo menos. E aí vocês vão apertar esse botãozinho novamente. Com a Aproveita lá dentro ainda, aperta. ele vai dar 3 pontinhos ali dizendo que ele tá calibrando, aí vocês retiram. Aí ele vai dizer, agora PH6. Depois que ele disser PH6, vocês retiram, aí então vocês retiram e colocam no PH6. 6.86, ele vai dizer. Vocês vão deixar ali por mais 30 segundos, sem tirar ainda do líquido, vão apertar o botãozinho, ele vai novamente dar os marcadores, os pontinhos andando assim, uma animaçãozinha que ele tem no visor LCD, dizendo que tá calibrando naquele PH ali, após 30 segundos que vocês deram. Vão apertar no botão, ele vai dar essa animaçãozinha. Quando ele sair dessa tela, dessa tela, ele já vai estar medindo. Vocês podem retirar e colocar na água da quadra. Pronto. Vai estar medido constantemente. É interessante vocês terem uma prova, como eu tenho outro medidor digital e ainda tenho teste químico, é interessante vocês terem essas provas, que ele substitui tudo. Eu acho interessante, quanto mais importante for o teste, vocês têm que ter provas, você tem que ter contraprovas, outras formas de observar. Por exemplo, se ele marca uma faixa diferente do que eu imagino que deva ser, eu recorro ao teste digital. Se o teste digital confirma, eu recorro ao teste químico. Confirmado mesmo essa variação fora do padrão, na minha opinião, de acordo com cada aquário, vocês vão ter uma variação maior ou menor. Por exemplo, plantado tem uma variação de até 0,3, 0,5 num dia. Vocês conheçam o aquário de vocês. Fugindo dessa variação que vocês conhecem que é normal, vocês têm que agir. Aí é o assunto contra o vídeo, mas é a correção de pH. E é isso, pessoal. Esse é o medidor aí, a pedido do nosso querido inscrito. Esse é o medidor iBow 3 que eu tenho utilizado e ele tinha dado algum problema no aquário. Logo que eu montei, eu tive dificuldade de regular o pH. Tive dificuldade, o pH estava oscilando muito como todo o aquário no começo. E essa oscilação fez com que eu testasse produtos que talvez não fossem os mais adequados porque eu estava montando, por exemplo, discos buffer. Tem fosfato, meu aquário é plantado, eu não conhecia água da torneira daqui, ela tem uma tendência a alcalinizar, o pH dela vem a 8 depois de descansada por 48 horas, indica esse pH de 8. Então ela tem uma tendência muito forte de alcalinizar. então não era o caso de eu usar o discos buffer, mas sim algo que convertesse esse pH tão alto em CO2, que é o caso do acid buffer. Essa foi uma decisão muito melhor que eu tomei mais à frente. Mas aí já estava feita a burrada, já estava feita a burrada e o aquário já estava com TDS, já vem TDS alto da torneira, uns 340. Depois que eu dosei discos buffer, discos buffer, entrei em contato com a Siaken, aí eles disseram não, continua dosando e não se importa com TDS que isso aí não quer dizer nada, tem e-mail deles. E aí eu continuei dosando discos buffer, meu TDS foi a 4.000. 4.000. 3.800 e lá vai pedrada, 4.000. Aí ficou complicado porque alguns equipamentos eletrônicos como por exemplo o Shihiro, esses que trabalham com hidrólise, Twinstar, que é a marca mais famosa, eles, por exemplo, não funcionam, eu não tenho esse aparelho ainda, em breve vou ter. Mas esse medidor Eyeball também não funcionou pelo jeito, com esse TDS tão alto ele ficava oscilando demais, demais, demais. Marcava 6.0, daqui a pouco marcava 4.5, não tinha como aferir, não era confiável. E eu desconfiei que fosse por causa do TDS, eu desativei ele, deixei ele guardadinho e fui fazendo trocas parciais de água desde o ano passado, ali desde novembro, comecei a fazer muitas trocas semanais, e também quando eu mediquei o aquário, e fui notando que o TDS foi baixando com a outra caneta digital que eu tenho. Fui baixando, foi baixando, quando o TDS atingiu de acordo com a outra caneta, quando ele atingiu 650, 700, eu botei de novo esse medidor aqui. Ele oscilou ainda um pouquinho, mas eu calibrei com esse padrão, com esse pozinho que vocês viram ali, eu calibrei com uma água já preparada, na realidade eu preparei com uma água que eu pedi de laboratório já no 6.86 e já no 4.01, mas ele não parecia marcar, não parecia entender que o 6.8 desse líquido era o mesmo 6.8 do aquário, e eu tinha certeza que estava em 6.8 o aquário, 6.8 e meio, praticamente, 6.86. Eu tinha certeza absoluta porque eu estava batendo com a caneta digital, eu estava batendo com teste químico, a caneta digital media também o líquido que já vem calibrado, padrão de laboratório, 6.86, ela dizia que era isso, então a caneta digital a outra com precisão estava correta e eu não conseguia fazer ele calibrar. Qual foi o truque que eu utilizei? Se eu tinha certeza que a água do meu aquário estava naquela, naquele pH, tinha certeza absoluta disso, absoluta, mas, na minha opinião, o que eu achava pelo TDS ser diferente e por ele parecer ter uma sondinha só, eu acho que ele se confundia por causa do TDS. O TDS tem que ser o mesmo. Aí o que eu pensei? Se eu tenho certeza que a água do meu aquário está no que eu quero que esteja e esse 6.8 é o mesmo padrão calibragem do medidor, que é 4 e 6.8, que é o mesmo padrão, são esses dois padrões que ele calibra para dar as faixas para vocês, então por que não utilizar o 4 do líquido preparado, mas o 6.8 na hora da calibragem eu utilizar a água do próprio aquário, por causa que aí ele vai me dar o 6.8 de acordo com esse TDS, ele vai entender que essa água aqui, que eu tinha certeza que estava em 6.8, ele vai entender que esse é o padrão 6.8, daquele, com aquele TDS, com as especificidades dessa água aqui. E foi o que eu fiz, aí eu calibrei com o líquido preparado, 4, pH 4, e na hora que ele falou, agora coloca no líquido 6.8 para calibrar, aí eu mergulhei na água do aquário, aguardei ali 2 minutos até, aguardei mais tempo, e apertei novamente, ele calibrou de acordo com a água do aquário e desde então está com precisão. Então é essa dica que eu dou, se o TDS de vocês estiver muito elevado, acima aí de 700, talvez ele não funcione tão bem, certo? Essa é uma dica de ouro aí, porque eu quase desfiz esse aparelhinho, estava bastante frustrado e agora ele voltou à vida. Eu deixei aqui na frente do aquário para mostrar para vocês, mas na realidade ele fica na parte de trás, aí eu só dou uma espiadinha lá atrás, vejo, ah, está feito o poder de ser feito. Tranquilidade na minha mente. Beleza, pessoal? Então é isso. Então, como sempre, peço que curta o vídeo, se gostaram do vídeo, compartilhe nas redes sociais de vocês, quando for conveniente, quando alguém tiver a dúvida ou alguém pedir alguma informação que tenha a ver com esse vídeo, né? E inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer para a gente fazer cada vez mais vídeos bacanas para vocês, poder crescer o canal, poder atingir mais pessoas, poder ter mais equipamentos bacanas, fazer imagens melhores para vocês, ter som melhor e tudo mais. Certo, pessoal? Conto com vocês, assim como vocês sempre podem contar comigo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.